Fala galera, tudo beleza? Tudo jóia? Primeiro eu quero agradecer meu grande amigo Ricardo Stank Por estar me proporcionando a oportunidade de trazer este vídeo para o canal Sou muito fã de Leandro e Leonardo Então hoje eu vou mostrar o álbum Um Sonhador para vocês Que é o último álbum de Leandro e Leonardo Então eu vou abrir ele aqui Coloquei até em cima do plástico bolho aqui Porque é bem delicado e eu não quero carranho Aqui vem o disco, o CD Vou tirar ele aqui Aí é o Leandro com Leonardo aqui Foto bem bonita Ficou muito bonito mesmo Aqui o encarte Vou tirar aqui para o bolho mostrar para vocês Diz que é muito bonito, muito bem acabado Eu vou mostrar o encarte aqui Tirar aqui só porque eu estou segurando o celular Fica meio complicado Aqui o encarte, né? Leonardo Aí aqui dentro Fizendo uma homenagem muito bonita para o Leandro Primeira música, deu medo Fizeram um encarte muito bonito mesmo Coisas que já não tem hoje em dia, né? Hoje tudo a gente já acha na internet, né? Eu acho muito legal isso Fizendo uma homenagem muito unhappy Obrigado.